Um casal comemora 50 anos de amor, de parceria, mas eles trocam a festa da Bodas de Ouro por um cruzeiro muito especial. Nessa viagem romântica, a trilha sonora da Miriam e do José Antônio é a banda Roupa Nova. 50 anos de casamento, hein, Sérgio? Muito especial, Carol. E eles vão ter uma grande surpresa a bordo, um encontro com os ídolos que embalaram com tantos sucessos essa paixão. É hora do Saudade do Meu Ídolo. 50 anos de casamento no mesmo ritmo, o ritmo do amor. O Roupa Nova sempre foi a trilha sonora da história de Miriam e José Antônio. Eu tenho duas fundamentais. A mar é, que tem um pedacinho que diz envelhecer, né, junto e tudo mais. Bem maior, sabe, é tudo que eu vejo nele. Bem maior do que os mares mais profundos, bem maior do que os campos que eu vi... A maré, ela é até bem especial, pelo menos pra mim, acho que pra ela também, porque quando nós namorávamos, eu disse assim pra ela, nós vamos ficar bem velhinhos juntos. Você pode ter certeza disso. E aí tá acontecendo. Amar é quando não dá mais pra disfarçar... Ah, o amor! Para comemorar as bodas de ouro, esse casal do Rio de Janeiro escolheu uma viagem muito especial. Embalada por vites que os dois conhecem bem. E com direito, há muitas surpresas. Nós também embarcamos nessa. O cruzeiro do Roupa Nova saiu de Santos, no litoral paulista. Você circula pelo navio e você acaba esbarrando com o fã de uma maneira diferente. Quando no navio você tá mais posto, você tá mais disponível. Vibramos juntos com Miriam e José Antônio. E com outros milhares de fãs apaixonados. Bem-vindos a bordo. O Roupa Nova ainda carrega uma multidão por onde vai. E nesses mais de 40 anos de jornada, nessa estrada, já tem muita história rodada. Mas nas comemorações desse marco de mais de 40 anos de carreira, tem uma história, uma experiência que é inédita. Um navio pra chamar de seu. Na verdade, um navio pra chamar de vocês, né? Um navio do Roupa Nova, com amigos, com convidados. Como é que tá sendo essa experiência, gente? Tá sendo muito legal, assim, eu considero isso um ápice na carreira de um artista, poder fazer um cruzeiro com o nome seu, como você falou ainda, né? E com convidados especiais maravilhosos e principalmente o carinho dos fãs pra gente. Apresento a vocês Nando, Serginho, Fegali, Cleberson, Kiko e Fábio Nestares, que assumiu o vocal no lugar de Paulinho, que morreu em 2020, vítima da Covid. De repente eles chegam e falam, garoto, a gente vai precisar de alguém agora, por uma fatalidade que todos vão de concordar, que foi algo que ninguém queria que acontecesse. Vem com a gente. E isso só tem uma palavra, que é gratidão mesmo. Gratidão é o que move o senso. As pessoas que estão aqui têm um nome diferente. Eu vou chamar de fã, porque as pessoas conversavam comigo e elas não estavam falando com o ídolo. Estavam falando com uma pessoa que faz parte da vida deles. O cruzeiro do Roupa Nova navegou com capacidade máxima. 4 mil fãs de todos os cantos do país. Tânia saiu sozinha de Paranaíta, Mato Grosso. Viajou 2.500 quilômetros até Santos. Eu vim só pra ver o Roupa Nova, literalmente. Me dê de presente de aniversário. Faltam menos de 10 minutos pra começar o show. Já tá completamente lotado aqui. A escada vira camarote, né? Tá num ponto privilegiado. Sim, sim. Muito privilégio tá aqui. O show começa com um lindo pôr do sol. Parece até um presente para a plateia, que tem as músicas na ponta da linha. Foi numa festa, cheiro, curva a vitrine. E na vitória, o dia do dia. E olha quem tá lá. Miriam e José Antônio. Fofos, juntinhos. Curtem Dona, um dos maiores sucessos do Roupa Nova. Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós. Somos sempre mensageiros esperando que uma voz. Canto todas. Bonitinho, caso. É? Sabe de cor. A minha voz não é assim. É mais afinadinha. Eu tô rouca. De tanto que eu gritei, de tanto que eu cantei. Letras que inspiram outros artistas. A relação musical com o Roupa Nova vem de antes de eu me profissionalizar. Quando nos anos 80, qualquer coisa que você ouvisse tinha a assinatura do Roupa Nova. Como banda de apoio, como a banda que tava fazendo, interpretando suas canções. Nomes de destaque do rock nacional reverenciam o Roupa Nova. Estamos muito em comum. Começamos juntos. O Capital também tá comemorando 40 anos. Nós já nos barramos inúmeras vezes na estrada. Nos conhecemos há muito tempo. Então, eu vejo nossos caminhos se cruzarem repetidas vezes. A família da Miriam e do José Antônio acompanhou todos os shows para a comemoração especial no navio. Teve até uma linda homenagem que a neta Gabi fez no Teatro do Navio para os Avós. Um texto recheado de roupa nova. Bem maior que o Teatro das Estrelas e a minha admiração por esse amor tão lindo que eu levo um bom exemplo. Que todos os corações apaixonados tenham o amor como o de José e Miriam. E já que um sonho a mais não faz mal, por que não realizar um grande e antigo desejo de quem é fã das antigas, mas nunca tinha assistido a um show pessoalmente? Agora, o que vocês acham de encontrar os ídolos? Aí vai ser a cereja do bolo. Tem gente aqui que tá tremendo. O casal é recebido com o mesmo carinho que os fãs dedicam aos músicos há mais de quatro décadas. Abraços, risos e agradecimentos dos dois lados. É o meu sonho de coração. Só mesmo a música pra explicar esse amor. Amar, vai, envelhecer querendo te abraçar Pedilhar num violão A canção pra te lindar